O jovem, ele inevitavelmente vai crescer e vai se desenvolver mais saudável, tanto naturalmente, obviamente, fisicamente, quanto espiritualmente, a partir dos seus vínculos familiares. Então, e faz total sentido que haja um cuidado com a juventude na Europa, juventude em Portugal, e isso passa de uma maneira inevitável pela sua família. Então, eu diria que o primeiro ponto que se tem que ter atenção é que todo pai, colocou, veio um filho no mundo, o pai e a mãe, eles se tornam discipuladores. Eles já são chamados para fazerem discípulos. Tem uma criança na tua casa, pronto, tá aí. Tu é agora o discipulador dela. E essa é a primeira responsabilidade e é a mais importante, é para isso que Deus nos chama. Em complemento, não como fundamento, mas em complemento a isso, nós temos responsabilidades no cuidado, no trato, no afeto, nas necessidades materiais. Mas elas não podem substituir as necessidades espirituais, porque essas, como eu disse, são o fundamento da vida familiar e o fundamento do cuidado com a criança, com o adolescente, com o jovem. Então, eu acho que um ponto aqui que realmente contribuiria, de uma maneira muito significativa, para a expansão do evangelho entre as faixas etárias jovens, seria também um cuidado e uma atenção dos pais, e talvez não pais, porque tem jovens aí que estejam sendo não só pais, tem jovens que possam ser cuidados por avós, por tios, outros tutores responsáveis pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, mas, enfim, sendo responsável por uma vida, uma vida mais nova, mais jovem, discipular ela é fundamental. Só que a única forma de discipular é viver o ensino que se passa no discipulado. Foi justamente isso que Jesus fez, né? Jesus agradou o Pai em tudo, Jesus recorreu ao Pai em todas as circunstâncias, Jesus cumpria as Escrituras e obedecia a lei de Deus, Jesus tinha comunhão e oração com o seu Pai, então ele discipulou os seus discípulos a viverem essa vida que ele vivia, que ele demonstrava. Isso aqui é fundamental, e aí acaba sendo um chamado para toda a família, um chamado para os pais, olha, verdadeiramente se arrependam e se convertam, que não sejam simpatizantes do evangelho. Amem a mensagem da cruz, amem a mensagem do evangelho, e vivam com Deus para ensinar os filhos a amarem essa mesma mensagem, a viverem com Deus. E aí nós começamos a ter aqui jovens também espiritualmente mais saudáveis. Mas por além, para que isso possa se estabelecer no lar, na casa, é necessário várias outras ações e comportamentos, né? É necessário que a família realmente vá à igreja, não é, olha, meu filho, vou te deixar na igreja, porque eu vou viajar, vou passear, vou fazer qualquer voo, vou às compras e te deixo na igreja. Isso não é discipulado, né? Isso é só assim, olha, tem lá uma oportunidade, algo para se fazer, um caminho, vai lá. E é óbvio que não deixa uma marca na vida do jovem ou na vida do adolescente. Culto nos lares também, culto doméstico, caseiro. Ah, eu não sei tocar nada, ué, mete lá um playback, mete lá um... tem tanta música na net, você pode fazer o que for, mete alguma coisa e assiste, entendeu? Desfruta ali de uma música, mesmo que não se toque um violão, não se toque nada em casa, e cante um louvor e depois... Ah, eu não sou pregador, não tem que pregar. É abrir o texto bíblico, ler e partilhar ali uma reflexão com a família. Enfim, então são pequenas várias ações que são necessárias e que é muito importante que também as pessoas entendam que a criança, o adolescente, o jovem, eles não são formados na sua vida espiritual, não devem ser formados na sua vida espiritual pela igreja. A igreja, ela vai transmitir a mensagem do evangelho, vai procurar expor o bom exemplo dessa vida. Mas não é ela que está presente 24 horas na vida do jovem. É a sua família, ela acorda, tem os seus pais em casa, ela acorda, ela fala com eles, se eles estão viajando, é pra eles que eles ligam, entendeu? Então tem uma interação, tem uma relação. E são eles os exemplos imediatos. É óbvio que a igreja vai sempre apoiar, ajudar, dar formação, educação, instrução, é evidente. Mas não é a liderança da igreja, os membros da igreja que estarão continuamente. Eles não estão na minha casa todos os dias. Eles não andam com as minhas filhas todos os dias. Isso sou eu que faço, minha esposa que faço. Então nós temos aqui buscar esse compromisso entre nós e o nosso Deus para transmitir a eles o caminho realmente, o caminho da verdade, um caminho que eles possam andar ao longo da sua vida tendo uma referência, um exemplo. E aí eu diria que em última instância o que os pais ou os responsáveis, tutores, etc, por jovens têm que fazer é deixar um legado. E o legado está justamente marcar o coração dos seus filhos ou daqueles que são cuidados por eles com a verdadeira fé em Jesus Cristo. E eu acho muito a tua percepção sobre isso foi muito inteligente, muito interessante. Porque muitas vezes nós falamos de novas gerações de cristãos, novas gerações de líderes cristãos, novas gerações presentes na igreja, mas nos esquecemos que o ponto para que essa nova geração viva com Deus, sirva a Deus e lidere o corpo de Cristo, pressupõe que tenha também uma boa formação na sua casa, que tenha um bom discipulado no seu lar.